Olá, pessoal! Bem-vindos à Resenha da Pauta, a primeira com atraso na vida. Eu estava tentando entrar aqui, fiz uma primeira entrada e aí o Instagram derrubou a live e não me deixava fazer live. Enfim, fiquei preocupada em não poder estar aqui com vocês hoje. Enfim, deixa eu dar a entrada para o Coen de novo. Vamos lá. Bom, eu estava falando que hoje... Olá, Roberto! Tudo bem? Fala, Laurinha! Tudo bem? Tudo bem, querido? Graças a Deus! Tudo em paz! Tive um probleminha aqui com o Instagram inédito, ele não me deixou. Você experimentou em pagar a conta para ver? Isso é uma das formas de dar certo. É, uma das formas de dar certo. Essa coisa, sim, é uma das formas de dar certo. É o meu malvado favorito. É, para quem não sabe, teve até um comentário interessante. Falaram assim, essa live eu não perco. São dois que pensam rápido e não estão nem aí se vão agradar um ao outro. Perfeito! Exatamente! Sinceridade ambígua dos dois lados. Fácil! Ninguém aqui tem melindre, ninguém aqui se sente ofendido. Nenhum. É, maravilhoso. Maravilhoso. Esse comentário foi da Eugênia, que já está aí. Excelente! Mas olha só, Eliane Melon, você está aí, você nem viu que eu fiz seis posts do seu casamento, hein? Essa semana, porque seu casamento é período pré-Instagram, na época não tinha. Então, tem, como é que chama? Tem um monte de post lá. É muito legal isso, de botar as fotos da época que isso não existia, né? Eu vi você postando um da Flávia, da Vido... Davido Vice, isso! Davido Vice, maravilhoso! É, maravilhoso. Aliás, Coen, quanta coisa a gente já viveu nesse mercado. Há muitos anos, quando não era nada assim, a gente falando em roteiro da festa, quantos anos a gente passou fazendo o mesmo modelo que não mudava, né? Era bolo e falso, era tudo muito estático, né? E hoje, não tem uma festa igual a outra. Depende muito do contexto. Aí de nós. Tanto que eu digo para todo mundo, quando falo assim, ah, o Coen é bom, o Coen é ótimo, eu falo assim, olha, meu mérito não é ser bom. Todo mundo é bom, todo mundo é incrível, cada um tem uma particularidade, tem algo de melhor do que o outro e tal. Mas eu digo que o meu mérito é justamente me manter esses anos todos no mercado, né? O que que acontecia é que a gente não tinha referência. A gente não tinha, não tinha nem revista, nem livro, não tinha internet, não tinha nada. E quando as revistas entraram, elas entraram muito mais para mostrar o que foi feito do que para criar uma tendência. Eu acho que essa questão de globalização também, aqui era impensável fazer um casamento de dia. Não tinha fit com o nosso tipo. A pessoa falava, mas o que eu vou fazer de dia? Vai almoçar? Ah, imagina, hoje o que a gente mais faz é aproveitar a natureza do Brasil, né? Que é maravilhosa. Até de madrugada. Não tem pessoal que sobe quatro da manhã para o Cristo para casar lá no sol nascendo, né? Ou seja, é o digno perrengue chique, não é verdade? Total. Agora imagina se você antigamente ia fazer isso. É, mas assim, eu acho que isso faz parte de uma mudança, de uma cultura até mais ampla do que o nosso universo de casamento, que é a gente trocar o consumo de um produto pelo consumo de uma experiência, né? Total. A gente hoje espera uma experiência, a gente quer chegar, a gente quer sentir o cheiro, a gente quer que seja tudo harmônico. A gente não está indo lá como na época em que eu casei, era quase um protocolo mais social mesmo. A minha mãe se sentia na obrigação de afirmar, mostrar para todo mundo da sociedade que a filha casou. Era uma questão que tinha muito a ver com o trabalho dos pais, que faziam o casamento como uma oportunidade de galgar um espaço social ali. E hoje isso já caiu num pouco deselegante. Por que você está misturando o casamento com o negócio? Não, não é porque é o diretor da... Eu acho que voltou a ser uma coisa mais pessoal do que sociedade, uma festa e tal. E com isso, tudo foi podendo mudar um pouco mais. Porque quando você não tem mais que fazer um H com o pessoal do trabalho dos seus pais, tirou essa formalidade, eu posso fazer uma decoração tropical, eu posso botar um caixa de banana na mesa, eu posso trazer um show. Então, eu acho que essa mudança toda libertou para sair quatro da manhã, para tudo. E é muito bom, né? É muito mais gostoso hoje em dia, né? Mais desafiador, né? E aí, levando isso para o nosso assunto de hoje, o que acontece é que a festa tem que ter o DNA do casal. Entendeu? Então, é isso que é o mais importante. E, obviamente, o cronograma tem que ter o estilo e a identidade do casal também. Exatamente. Eu costumo falar, Cunha, que é o seguinte. A gente, para transformar uma cultura, a gente tem que ter uma espinha dorsal muito coerente, para não virar uma bagunça. Porque a gente tem um ritual que tem uma base, assim, sólida. Você tem que ir desdobrando, você tem que receber bem. Então, tem toda a questão de entrada. A gente, como... Eu não, mas cerimonialista, mas você. Imagino que uma noiva que fala, assim, para você, não quero tirar foto antes de entrar no salão. Não quero, Cunha. O que você faz? Você fala, olha só, você me contratou, porque você não entende a necessidade de um minutinho. E não é nem só para as fotos, para a posteridade. Mas para o andamento da festa. Porque você não pode queimar a largada e entrar num salão que ainda não bebeu um pouquinho. Então, tem todo um desenho de cronograma que eu acho que tem dois problemas aí. As noivas não entendem o que está por trás desse desenho e, às vezes, ficam só focando. Ah, eu já quero animado logo. Vamos botar um show logo de entrada. Aí, a gente que sabe por trás tem que fazer um contorno. E os cerimoniais que ainda não têm experiência, que não se aprofundam nessa base, nesse contorno, para fazer... Quando a Escila entrou com um buffet diferente, a gente tem que acomodar um buffet que não é sentado em todo esse design de cronograma. Então, a minha proposta aqui é que a gente entre entrada, foto, bolo e valsa, shows, atrações e buquê e final de festa. E a gente discuta um pouquinho do que a gente pode ousar nessas áreas, do que a gente tem visto. E a gente segue de cabo a rabo. Vamos falar da entrada? Vamos. Primeiro, eu vou dizer para você, Laura, como é que eu desenho os meus cronogramas. Perfeito. Eu sempre digo que ser noiva não é estado civil, é estado de espírito. A noiva é uma entidade que um ser humano incorpora que não importa se é o primeiro, segundo, terceiro casamento. Não importa se ela tem 20, 30, 40 ou 50 anos. Quando ela é pedida em casamento, quando ela decide fazer uma festa de casamento, ela incorpora uma entidade chamada noiva. E aí eu peço para que ela desencorpore disso e incorpore numa convidada. Pense nos casamentos que ela foi, que ela achou incrível. Pensa naqueles casamentos que ela foi, que ela odiou. Exemplo, os noivos demoraram a entrar. Ou então a pista começou a bombar, ela estava se servindo. Ela era madrinha, não tinha tempo para nada, porque ela tinha mil funções. Fazer corredor de estrelinha, tirar foto, carregar balã na pista, sacudir, sacudir a saia da noiva, do dog day are over. Vira um job, né? Então, se coloca no lugar da outra e começa a pensar nisso. E aí, a gente dá as várias possibilidades. Obviamente que a gente dá as várias possibilidades que funcionam, né? E quando ela quer desviar disso, aí a gente procura usar a nossa expertise, dizendo que isso não funciona por quê. E acomodar, de repente, às vezes, é um contorno que flui e funciona. Falou, é arriscado e vamos junto nessa. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, entrada. Entrada é uma coisa incrível, importante e fundamental. Tá? Mas também tem que ter o DNA dos noivos. E os noivos... Eu estou falando ainda, a gente vai chegar nessa entrada dos noivos. Eu estou querendo começar lá da portinha. Tipo, lembra que a gente não faz lista rígida? Aí eu tenho visto, por exemplo, porque eu tenho a mesma experiência com o mesmo perfil de público que você. E aí, com o Casme, eu tive outras experiências de feedbacks, de lugares, por exemplo, que não podem aceitar esse conselho nosso de que uma lista pode ser só de apoio. porque eles têm regras de quantos realmente vão, enfim, se alimentar ali quando é um local fixo que tem tudo. Então, eu sinto, assim, que a nossa regra, ela serve para um perfil. E que tem outros... Mas eu... Enfim, eu chego a questionar isso e gostaria de conversar com pessoas que defendem o outro lado. Porque um contador basta. O que adianta uma lista? Eu ainda não consigo entender aonde que um buffet se beneficia disso. se o nome de quem comeu não importa, importa um número. Eu acho que só faz uma fila na porta, deselegantérrima, entendeu? Eu só abro essa ressalva porque eu já escutei pessoas dizendo que para elas é muito necessário. E eu não vou dizer que elas estão erradas porque eu não conheço a fundo esse outro tipo. Claro, cada realidade é uma. Cada realidade é uma. Mas eu custo acreditar que uma fila de casamento... Existem casos que você tem que fazer isso, raros, né? Hoje em dia é raríssimo, de ter lugar marcado. Então, você tem que abordar, não é? Quando me perguntam muito aí fora se pode... Ah, a pessoa trouxe mais alguém. E aí eu uso uma frase de Thaís Carvalho Dias. Conhece essa pessoa? Conheço. Vou usar uma frase de Thaís Carvalho Dias. Madrecito. Convidado de convidado, convidado é. Entendeu? Porque quando... Olha só, o Roberto Coenho, uns anos atrás, é muito diferente desse, né? Então, o que acontecia? Eu já fui rígido, assim. Ah, você pode entrar aquela pessoa, não. Aí o que aconteceu? Aquela pessoa entrou, foi, obviamente, falar com o dono da festa. O dono da festa me chamou atenção, né? E aí, essa frase da Thaís cabe perfeitamente. Eu não estou lá para dar educação ao seu convidado. É, claro. O RSVP pode fazer uma contenção desses casos. Isso, exatamente. Mas na hora H, gente, Inês é morta. Entendeu? O primo está na casa do seu convidado. Ele vai ficar em casa? Ele vai levar. Então, assim, eu acho que ali, na boca de entrada, não há muito o que fazer. E, claro, acho que os cerimoniais que acham vantagem vender um valor, um número menor de convidados para o buffet para depois acertar isso no final, erra demais, porque vai ser pago. Então, você tem que ter um controle no RSVP de alguma forma de prever quantas pessoas vão estar lá e fazer a contagem decentemente, porque isso de não ter entrada, muita gente fala se não tem nome, vai extrapolar o buffet. Os buffets têm esse medo. mais importante o número de pessoas que estão lá do que o nome de quem está lá. Exato. E, graças a Deus, também, uma sugestão que eu já dei para esse tipo de lugares, é difícil, hoje em dia, não ter uma câmera num lugar desses. Então, se houver algum problema depois, eu já tive esse caso. A minha lista, tá? O meu número não batia com da casa de festas. A casa de festas tinha uma câmera. Ok. Então, meu cliente quis saber que era uma diferença muito grande. Meu cliente pegou e foi assistir e contar a entrada. Eu acho que isso resolve a vida. Exatamente. Eu acho que o cerimonial, alguém comentou aí, eu não consegui ver quem é que deu uma pausazinha aqui, mas é isso. O cerimonial, ele não está do lado dos noivos ou do fornecedor. Por estar do lado dos noivos, ele tem que proteger o buffet para que depois os noivos não tenham o que pagar por algo que eles não consumiram. Porque aquele volume a mais de buffet, ele vai dar um jeito, vai ser difícil o serviço e você ainda vai pagar. Então, pelo amor de Deus, paga antes. Porque você, pelo menos, usufrui do que pagou. Porque vai pagar no final. Senão, você vai apenas repartir aquilo que foi para 100, para 120. Exatamente. Então, na verdade, você não tem o serviço pelo qual você paga depois. Exato. É a função do cerimonialista. Explicar que certas espertezas não tem nada de esperto. Ele acaba sendo pesado. Isso sim. Exatamente. Então, assim como a gente está falando de entrada em um assunto pequeno, a gente já vai seguir adiante. Mas eu acho que para as noivas que estão escutando, se você escuta um conselhozinho de não precisa fechar tanto, eu sei que a festa vai ser para 120, mas fecha para 100, desconfie, entendeu? Isso não é uma prática que se deve fazer. Ela não é vantajosa. É isso aí. Enfim. Aí, a questão das fotos, Coen. Os noivos chegaram da cerimônia, porque a gente já está na festa e a gente geralmente aproveita que já estão todos juntos lá na sacristia e já avisa. Olha, pessoal, não entra para a gente não dispersar vocês todos. Já vamos... Aí a gente avisa um local para tirar essas fotos. Eu costumo falar... Costumava, né? Porque eu não trabalho mais com isso. Mas eu costumava falar que tem que esperar os pezinhos estarem batendo na pista de dança lá para ter uma entrada com uma festa preparada para isso. E ainda aproveita para tirar fotos decentes, boas, que vão ficar para sempre, que são importantes e tal. E a gente escuta muita noiva resistente a isso, né? Sim. A primeira... De novo, eu penso... Eu falo para ela desencorporar a entidade noiva, né? E pergunto para ela que tipo de álbum você gostaria de ter? Não é? Me faça uma lista, tá? Essa lista é fundamental para mim das fotos que você tem que ter, tá? Até para dizer para ela o seguinte... Olha, você com essa lista vai levar uma hora. É muita coisa, né? Com essa lista é impossível fazer toda antes. Ou então dá para fazer. Ou então... Vamos dividir metade da lista que a gente faz na pista. Ok. Tá? E aí também concordo 100% com você que não dá também para... Tá bom, eu não quero foto nenhuma. Tudo foto-reportagem. Eu vou sair da cerimônia e entrar na pista. Ninguém calibrou o suficiente. Exatamente. A pessoa saiu de casa a boas horas. A mulher que estava no cabeleireiro que está morrendo de fome. Exato. E está encontrando amigos paralelos ali. Então você acabou de entrar no salão. eu estou levando um papo e encontrei, beijei. Aí já tem que parar para ver uma atração, né? Porque a entrada dos noivos é uma atração. Eu acho que tem todo um timing. Total. Eu acho que o cerimonialista de experiência ele vai pegando. É que nem dançar. É que nem transar. Tem uma coisa que é da energia, que é de entender o momento certo da evolução. exato. E preparar o ambiente para ir entrar e... E as preliminares são esse primeiro... Eu digo que até uma hora ninguém sente falta dos noivos. A pessoa procura onde sentar, pega o primeiro drink. Já os solteiros procuram com quem vão ficar. Exatamente. Já vai dando aquela visualizada no buffet. E tudo, etc. sabe quando... Aí eu falo para as minhas noivas. Sabe aquela festa que você olhou no relógio e falou assim cadê esse casal que não entra? É porque passou de uma hora. Exato. Também há. Eu acho que vale a menos que seja uma foto de uma vovó com muita dificuldade e tudo. Eu sou a favor de sacrificar. Eu levo a vovó na pista. Quantas vezes já não fiz isso? Para não sacrificar o cronograma da festa. Exatamente. É o que eu acho. Outra coisa que eu até botei lá na matéria que eu acho interessante é para fazer essas fotos em ordem de liberar os pais primeiro porque a festa está sem uma pessoa para receber os convidados. Claro. Pais com os pais depois padrinhos para poder liberar primeiro. E se tem muito padrinho eu faço até padrinhos primeiro porque aí às vezes se eu tenho 20 casais é tão bom se livrar de 40 pessoas. Total. Total. Me liga os 40 enquanto estou fazendo todos os padrinhos todas as madrinhas e todo mundo aí a gente vai trazendo os pais também para eles não ficarem esperando. Exato. Só para a gente então passar enquanto essas fotos estão acontecendo tem algumas novidades que podem estar acontecendo no coquetel eu queria ver o que você acha. Existem aqueles drinks moleculares eu nunca trabalhei com porque eu já abandonei essa carreira faz um tempo isso funcionou vocês têm atrações tipo tem uma banda de jazz nesse momento para estar no coquetel é bacana o que a gente tem de novidades que podem ocupar esse espaço aí é esse espaço antes da entrada da noiva Laura tem muita novidade e de novo tem que ter a cara do casal eu tenho já usei mágicos tem os drinks moleculares nos bares eu usei recentemente um que era uma menina como se fosse uma tequilera só que era de caviar então ela usava um cinto com caviar dentro do gelo e colocava para você comer o caviar aqui tá nas costas coisa meio sensual né muito interessante e ela tinha spray de azeite de trufa ou se você não quisesse comer em você mesmo ela te dava numa colherzinha descartável tá então isso para quem gosta das coisas gourmet das experiências gourmet para quem gosta da música você pode ter uma banda de jazz um trio ornamentos tem N opções para isso para quem gosta de tecnologia você tem cabine fotocabine mobile booth foto 3D né dá para inventar um monte grandes opções disso não é ou seja tem opção para tudo agora tem que saber quem é o casal o que eles curtem e de novo o casal tem que dominar essa festa como se eles estivessem preparados sem ajuda de cerimonial que tem a cara deles na hora da festa tem que ser invisível eu digo que o bom cerimonial ele nem cruza o salão pelo meio ele cruza pelas beiras entendeu para fazer que a coisa seja fluida e transparente exatamente exatamente se você precisa estar lá gritando comandando alguma coisa não está suave não está fluindo né está precisando empurrar a gente não tem que empurrar uma festa ela tem que ser desenhada para evoluir e você só que nem criança já andando você só fica ali de olho eu vou fazer uma pausa só para um comentário Laura já falaram assim Curitiba é diferente eu sei já fiz vários tá e nós não estamos aqui ditando regra a gente está eu e Laura acabamos de dizer isso que a gente está falando para cada um falar do cronograma que deixa o casal feliz eu já fiz para casais que não gostavam de dança o que eles estavam afim era de cumprimentar todo mundo e tal etc tá e aí tiveram duas horas de pista que para eles estava mais que suficiente entendeu mas o cronograma a gente não pode como cerimonialista como assessor é escutar uma queixa ai que saco fazer essas fotos ai que saco passar de mesa em mesa ai essa pista não decola né ou fazer tudo que ela quer entrou começou a dançar cadê todo mundo tá todo mundo com fome comendo né exato a gente tem que usar nossa expertise para explicar o que dá certo o que não dá certo mas fazer a cara deles exato e eu acho que quando os noivos eles entram seguros desse cronograma porque é batido no escritório olha gente não, não dá para ser assim vocês vão ficar 40 minutinhos nas fotos vai jantar vai entrar ela entra ali sabendo também né quando a gente tem uma expectativa já bem alinhada com a realidade tudo flui agora quando não existe isso esse preparo e a noiva cai ali ela vai ficar dialogando com as decisões ao vivo isso é horrível não, mas eu queria entrar agora não, mas não dá aí você vai ter que explicar em casamento acontecendo isso não dá certo né e aí eu acho que é aí que mostra quem é o bom cerimonial do mau cerimonial só que a maior dó que eu tenho é que a noiva ela é sempre quase sempre de primeira viagem então quando ela entende que o cerimonial dela era furada ali na vergonha de não saber para onde ir de um cerimonial que está super apavorado olhando para os lados querendo uma ajuda da recepcionista que ela tome uma atitude e a gente vê muito isso então assim é perigoso tem muita gente falando que o cerimonial é desnecessário é né porque a casa de festas tem cerimonial não é contratar fornecedor isso é simples mesmo isso faz pelo saco pelo casime exato qualquer lugar isso é bobagem esse desenho no dia ali o cortejo da cerimônia bonito de ninguém esperar o desenho do cronograma eu acho que é realmente é a mão invisível do cerimonial porque se ele aparece ele deu algum óleo e outra coisa importante o relacionamento desse cerimonial com os parceiros muito cerimonial já ouvi dizer que chega no evento com dez cópias e sai distribuindo eu distribuo no mínimo uma semana antes entendeu porque às vezes o fotógrafo tem outra coisa combinada com o casal e eles falaram assim olha mas ela me disse que quer foto plantando bananeira dando estrela descendo pelo corrimão né é a hora que você alinha né né olha aí o buffet fala assim não mas eles me disseram que querem jantar comer tudo antes e tal não vai dar tempo entendeu ou então não só de timing mas dizendo assim o casal fala com ele com você fala com o DJ olha meu casamento vai até às cinco da manhã ok a gente distribui distribui o cronograma e vira o buffet ué fechou comigo até três fechou comigo até uma então literalmente distribuir e aí o cerimonial ganha o apoio do buffet ganha o apoio da foto da filmagem da música do espaço né porque às vezes tem essa história exatamente os meus fornecedores estão super mal acostumados na segunda-feira começa cadê o cronograma cadê o cronograma entendeu se a gente não mandou já fica um desesperado e é importante mesmo porque é certo de ter muita ponta solta porque a noiva tem reuniões direto com cada um deles e é natural que no meio de um papo alguma coisa seja definida e a noiva esqueça de te passar então é um processo que não é nem pra pegar erro faz parte do processo no final na última semana alinhar todo mundo é né exato entendeu é pra que ninguém pense isso ah pega os furos não eles vão estar aí né muita gente fala Laura eu digo o seguinte nossa essa noiva essa noiva é difícil essa noiva é doida essa noiva é bipolar esse casal é maluco quem reclama desculpa se o casal fosse totalmente autossuficiente não precisava de cerimonial total exatamente não é verdade exatamente aí já haveria um aplicativo você vê que tem aplicativo de tudo mas não tem aplicativo de cronograma de casamento não tem ainda tô fazendo um você já reparou que existe Oscar pra tudo menos pro produtor do filme não existe melhor produtor não tem né e o que é o cerimonialista se não o cara que faz o roteiro que corre atrás de tudo que faz tudo dar certo e tal etc não é verdade tem aquela brincadeira né aqui o elogio vai direto pro buffet o elogio vai direto pro DJ a crítica vai direto pro cerimonial né concordo plenamente uma uma como chama uma colocação uma pergunta que não existe entrevista não existe live que não me perguntem Roberto qual é a festa perfeita eu falo a festa perfeita é aquela que o convidado vai pra casa pau da vida sem motivo pra falar mal dela não precisa ter nada demais não tendo de menos não dando motivo pra falar essa festa foi incrível foi incrível né é isso vamos lá vamos lá vamos pra entrada o tal do bolo e valsa que a gente chamava assim agora a entrada dos noivos a valsa já caiu não existe mais e essa entrada do bolo engraçado eu me incomodei muito quando ela começou a ser feita em off foi quase na minha saída desse trabalho e eu me incomodava porque eu achava tão bom o bolo lá no meio da pista e aí já abria dança pra mim aquilo era tão orgânico e fluía mas entendo que enfim isso caiu em desuso muito em casamento na praia e tal então hoje é mais comum das fotos fazer um bolo em off né num lugar antes de entrar na pista né e aí eles já entram dançando e ainda tem também os cumprimentos né que aí os noivos às vezes fazem no microfone isso eu na época falava gente vai falar no microfone anuncia logo a placa do carro então eu fazia até umas piadas assim deselegantes do tipo poxa não avacalha minha festa não você quer agradecer agradece de verdade eu acho isso feio e aí eu virei casaca porque às vezes as pessoas falam coisas espirituosas muito boas e já fala com todo mundo então acho que a gente também por mais que eu seja mais tradicional eu acho que as coisas vão fazendo mais sentido porque a cultura toda muda então assim né se chega uma noiva hoje pra você fala como é que vai ser a entrada o que que de princípio você indica é primeiro eu dou três opções tá é se ela não quer fazer aquele corte do bolo tá e eu digo assim eu vou levar o bolo até você mesmo que na hora que você estiver fazendo as poses porque depois você vai reclamar que você não teve uma foto cortando o bolo ok o bolo saiu da pista Laura vou até te dizer porquê as fotos começaram a ficar feias com banda atrás com DJ atrás entendeu e ela investe tanto coisa bonita tetos lindos painéis de flores e tal tem tanto lugar legal pra tirar eu já levei o bolo só pro casal fazer foto no lugar da cerimônia naquele arco não sei o que debaixo de uma árvore entendeu só pra foto ficar bonita legal ok aí eu dou o seguinte tem o casal tímido então o casal tímido às vezes entra em off demora mais ir pra pista vai cumprimentando o pessoal é servido o jantar e aí eles abrem a pista e decolam não tem uma entrada tem até uma música mas sem corredores sem corredores ela entra cumprimentando nossa muita gente deve gostar disso tem o casal iupi tem o casal animadão bota uma música bombada entra decola e tem o casal romântico que é o casal que quer uma música linda de entrada faz o discurso ou não faz a primeira dança e aí de acordo com a faixa etária o estilo da festa ou o DJ começa com uma música um tique-to-tique primeiro pro pessoal mais velho enquanto eles vão cumprimentando e depois do jantar bomba mais ou tem aqueles que fez a primeira dança enfia o perna jaca e vamos embora e vão embora quer dizer quando essa primeira dança acaba naturalmente os convidados começam a cumprimentar esse casal então é um momento de pista ainda que não é tão bombada porque ela fica meio que travando igual live a gente tem que receber os convidados que é a primeira vez que eles estão disponíveis pro público então é bom acomodar isso também quando você pensa que já dá pra botar um funkão nesse início cuidado porque a experiência mostra que esse início ele trava uma pessoa deixou acho que é uma mãe de noiva que quando chegou na festa não tinha lugar pra ela sentar como a gente não falou disso vou voltar um pouquinho as mesas reservadas a lista de fotos ela é tão importante quanto a lista de quem tem que ter lugar na cerimônia eu não sou muito fã de deixa duas filas pra família porque aquela vizinha que pegou a noiva no colo se acha família e a vovó vai chegar tarde e vai sentar na ponta em vez de sentar na nave pra ver a neta entrar a lista de quem tem que fazer fotos e a lista de quem tem mesa reservada então querida mãe que ficou sem lugar primeiro se você avisou o cerimonial falha do cerimonial se você não avisou ao cerimonial tem duas possibilidades uma o cerimonial esqueceu de te perguntar porque é aquilo que eu falei se o cliente soubesse de tudo não precisava do cerimonial perfeito agora eu também também vou lhe dar uma outra uma outra posição quando a gente faz uma festa em casa e hoje em dia pelo menos as festas de São Paulo Rio tem um estilo casa sofás mesas e tal quando a gente faz uma festa em casa querida mãe a gente não senta na mesa principal de jantar e deixa os convidados em pé no sofá não é verdade? a gente circula o tempo todo então um bom anfitrião ele não tem cadê a minha cadeira tá? a menos que você fosse uma pessoa que precisasse de um lugar por dificuldade de locomoção ou porque era um jantar sentado você me desculpe resolvesse depois por cerimonial isso agora quantas vezes Laura você viu isso? mesa da família da noiva aí a noiva contava minha irmã minha prima não sei o que e a mesa ficava vazia vazia sozinha lá a vovó né? exato aquela mesa enorme bota a vovó com as amigas dela bota com a sua tia dela não bota sua vó você não vai sentar né? inclusive essa tem que tirar a foto tem que ir pro bolo tem que ver a dança e tal eu digo na hora que você quiser sentar já vai ter lugar sobrando né? tem que ter muito cuidado com esse contorno inclusive tem aquela mesa aquela cadeira bonita do noivo da noiva que tem decorado muito é uma apropriação americana né? de uma cultura deles os noivos aqui não sentam aquela cadeira fica super montada com cara de bride and groom e ninguém vai sentar ali exatamente nem pra jantar então assim acho uma apropriação indevida de cultura alheia porque a gente não vai usar e como temos muitas como a cor da madrinha obrigar as pessoas a usar um determinado modelo isso é um monte de apropriação indevida e executada de forma errada né? porque lá fora a noiva quer todo mundo de marrom de um ombro só ela entra num site compra o vestido e manda entregar entendeu? aí ela pode exigir aqui não a noiva dá um pedacinho de pano olha eu quero que você vá de oncinha verde limão com roxo você tava com esse pano guardado aí? falta a vida eu fico péssima de oncinha não é verdade? ou seja é assim eu sou madrinha ou eu sou madrasta não é verdade? é é uma pressão muito grande né? eu acho que a gente tem que se apropriar dessas culturas aí com muita moderação tentando fazer realmente a adaptação certa porque tem coisa que não faz o menor sentido só fica ridículo agora eu gosto dos botos na cerimônia eu acho que essa foi uma apropriação bacana porque dá uma intenção ali personalizada algumas eu gosto muito bom entramos na festa os noivos dançaram e aí a gente vai ter um show ou uma atração é você se incomoda com o excesso de show e atração quando é muito? eu me incomodo um pouco eu acho que perde fica parecendo uma evolução de escola de samba e não dá pra respirar cada uma das atrações não acha? eu tenho algumas frases minhas em relação a isso primeiro eu digo assim que nada num casamento pode ser maior que o noivo e a noiva tá? e eu já fiz casamentos com grandes nomes grandes não vou citar aqui tá? e obviamente por exemplo as minhas recepcionistas lembram daquele casamento como o casamento que teve o show tal o casamento que teve o show tal sim claro e esse show é vazado antes então aí eu falo assim seu convite não é mais um convite é um ingresso não é verdade? é porque você não é mais a atração principal do seu casamento tá? mas eu entendo que existem culturas que existem paixões por determinados artistas ou por às vezes não é um artista mas é uma banda cover que remete a vida dos noivos o tempo de namoro o noivado uma coisa assim agora coitado de um DJ não é? por exemplo ele ele virou o recheio do bolo o bolo é o casamento e ele toca entre as atrações ele é um conectivo né? cansado depois de uma banda aí pega todo mundo prepara a pista aí entra o show e não sei o que eu acho o seguinte atração que não interage a vontade o mágico a fotocabine o grupo de jazz um trio um piano um sax tá? esses não tem quebra no evento e não tem interação é eles fluem junto né? eles não pedem atenção não para todo mundo né? todo mundo comigo aqui né? e a outra coisa é também a pessoa se conhecer tá? e se colocar porque quanto mais show ou cada show vai ter que ser menor não é? ou saber se ela pode pagar mais horas extras não é? mais raiva de som de luz de camarim não é verdade? é verdade e o que eu vejo também que quando aquele pessoal começa a preparar o pau entra aquele monte de hold passa cabo e tal o pessoal começa a parar na pista e garantir o seu lugar para o show para esperar o próximo não é? dá pena do DJ quebra a energia da festa totalmente e a intenção que fica se desloca de vibrar com aquele casal para assistir um show fenomenal privê que é legal também são duas experiências boas mas uma a noiva perde um pouco esse sentido do ritual porque eu acho que o que é mais forte nesse rito de passagem é juntar todo mundo que é importante primos família amigos e está todo mundo ali voltado para essa energia de nascer uma nova família então assim existe uma energia que a gente tem que cultivar e dar um contorno de festa nela aí você minimiza isso e traz uma outra energia que é uma uma festa bombadaça de um show é isso e acaba que fica todo mundo virado para o show e quando é um show de casamento fica todo mundo dançando em si com os amigos e quando é uma muito super artistão aí vira aquela coisa de estar todo mundo virado para o show e isso eu acho triste e existe uma coisa importantíssima o DJ ele grudado ali na pista ele sente o que a pista quer o que a pista precisa as pessoas vão lá pedir música para ele e tudo aí vamos dizer que você botou eu não vou citar nem estilo mas um estilo x de música seria a mesma coisa que determinado momento você servisse um único tipo de bebida ou um único tipo de comida agora eu só vou servir patinha de rã aí você vai por uma hora servir rã quem não come rã vai embora vai embora eu pergunto para todo mundo você já foi alguma festa que um DJ tocou uma hora de um único estilo não existe isso não existe isso eles vão ir e voltar e voltar entendeu porque as pessoas ah os mais velhos foram embora então eu vou voltar no funk vou voltar ah os mais jovens saíram da pista vou jogar um flashback e tal etc mas não aquele show muitas vezes o casal o casal não pode sequer opinar na ordem das músicas pedir músicas ele é um kit pronto não é verdade? é verdade uma série de exigências difíceis caras muito caras tem que ter recepcionista para o show porque ou eu cuido da peste ou eu vou cuidar do show tem que ter segurança para o pessoal não subir no palco tem que não sei o que é uma infraestrutura muito grande é bacana também acho que funciona para algumas pessoas mas tem que não é certo de que ter um super show no seu casamento é um valor absoluto não é depende é um valor para alguém para outros ao contrário contratar um show que é específico de casamento que toca um pouco do que é o que um DJ faz se você quer muito uma banda talvez seja o mais adequado para você é uma coisa que por isso que tem que contratar um bom cerimonial porque ele vai poder te dizer não aqui vale uma preta Gil e de preferência um cerimonial fofo que não é o meu caso eu tenho uma imagem aqui para colocar entendeu para vocês verem quem é o Coen e só rapidinho olha eu aí só um pouquinho entendeu meu querido essa foto foi tirada gente de uns 15 anos tá aí o pessoal todo da valsa os amarelinhos é o pessoal da valsa e eu organizando a hora de começar a valsa tira isso daí maravilhoso Coen maravilhoso desculpa eu não consigo entendeu é maior do que mim eu perco o amigo mas não perco a piada o Coen e o buquê o buquê é o parabéns de festa infantil toca o parabéns para o povo ir embora não né não pode ser xepa de festa olha para quem acha que buquê é fim de festa tá eu não vou discutir eu vou concordar e vou botar o buquê em algum outro momento do cronograma eu já fiz noiva é sair da cerimônia tá e jogar o buquê como a gente vê muito em filme americano em filme europeu não é verdade? sim sim eu já fiz noiva entrar tá e na hora daquele tal discurso de agradecer a todo mundo não sei o que lá ela sobe no palco sobe na cabine do DJ joga o buquê olha legal isso olha tem uma que eu não vou nunca esquecer tá Flávia Lobão muito intercontinental anos 80 anos 90 não sei quanto ela entrou né aquela história do bolo na pista tá e aí ela entrou e jogou o buquê ela fez um strike nas taças de champanhe que eu tinha uns 10 garçons de champanhe foi engraçadíssimo tá mas ela fez um buquê ali na hora Flávia só queria se divertir e uma super história né maravilhosa foi incrível tá ou então eu falo pra ela escolhe uma música com a banda com o DJ né e joga com a pista cheia né porque senão fica aquilo joga agora ai o pessoal do vídeo já quer ir embora da foto quer ir embora e não sei o que e etc ai mas será que o pessoal acha até a moiva acha que vai ser o parabéns e que vai acabar tudo né é que se jogar o buquê todo mundo vai embora não é assim não gente agora muito pior é você jogar o buquê só pra aquelas mulheres que não foram embora ainda que já estão muito mal que estão esperando que estão esperando arrumar ali um gatinho salvador da pátria e aí ai elas brigam pelo buquê já estão alcoolizadas quem já sabe já foi embora sai tapa na cara paga peitinho na pista e tal olha uma bacharia então nós somos os guardiãs da honra dessas mulheres que vão pegar o buquê tem que ser cedo antes que a gente deixe elas pagarem esse mico porque a gente vai casar elas depois então a gente já está cuidando delas não é correto? exatamente ou então vamos ser democráticos dá um buquê pra cada um uma oração de Santo Antônio na verdade e reza é isso e agora pra gente terminar porque falta um pouquinho a live vai desligar na nossa cara como é que termina a festa? quando eu larguei esse ofício eu lembro que eu pedia muito pro tal assim tal eu vou te avisar meia hora antes e aí você vai caindo e aí depois de um tempo a gente lavou essa roupa suja ele falava Laura eu odiava quando você falava isso pra mim porque eu vou morrendo então quer dizer que eu vou começando a botar música ruim? o que você quer de mim? que eu detone o meu trabalho até esvaziar a festa? e aí ele foi mostrando e isso mudou já faz uns 10 anos e que se tem que ter hora pra acabar eles levam ao máximo até acabar não é isso? eu acho que hoje é essa prática eu digo que tem 3 maneiras de acabar tá? primeiro o cronograma tem que estar bem claro pra saber se eles vão pagar as horas extras e tal e etc tá? acho que é a primeira custa ok? aí vamos lembrar Laurinho você lembra de quando você trabalhava que todo bêbado é rico né? total eles querem pagar às 5 da manhã ele paga qualquer coisa né? ele não tá nem aí pra hora extra e tal ele tá milionário nessa hora né? tanto que você vê que garrafa de Dom Perignon em boate não sai às 11 horas da noite só sai de 3 da manhã em diante não é verdade? aí o que que aconteceu ali? eu falo que só tem uma forma de realmente acabar o casal tem que ir embora tá? cara fala isso seja com vontade própria seja amarrado seja entorpecido né? carregado de alguma forma o casal tem que ir embora e deixar o trabalho sujo pra gente tá? e as 3 formas de acabar musicalmente falando a que eu gosto mais hoje em dia tá? toca a mesma música que abriu a festa e vai aclareando acendendo a luz e tal e aí some com esse casal abduz ele a segunda vai morrendo e quando estiver quase acabando some com o casal e a outra o casal não foi muito romântico não fez aquela abertura bonita e tal vai bombando e acaba como uma rave deu? deu o horário acende a luz e some com o casal também tá? agora você citou aí um DJ chamado Tal que é o verdadeiro inimigo do fim né? o Tal ele tá feliz tocando atirei o pau no gato se tiver 4 crianças na pista né? dançando atirei o pau no gato e o Tal tá feliz como se ele estivesse tocando pra mil pessoas né? é impressionante exatamente tem que abduzir o Tal também tem que sumir tem que abduzir o Tal é tira os noivos dá play na música e some DJ é exatamente e enfim acabou acontecendo também aquelas músicas Titãozinho Chararó todo mundo junto né? que também tem a ver com isso com essa última música que é mais romântica que dá esse cavalinho de pau né? sai da música bombada e dá uma guinada pra uma música mais romântica mais um abraço final né? e foi o Coen quando acaba a festa os novos vão embora aí tem um monte de coisa com a gente né? que é separar doce bebida e tal você tem visto os noivos saírem com o carro desenhado com latinha? eu faço muito pouco cerimonial hoje em dia né? agora que o Naldo e a Pathy são sócios da minha mãe eu acho que eu nunca mais vou fazer na vida mas até uns dois três anos atrás quando rolava um segundo grande ela pedia pra eu fazer eu sempre pedia pra Naldo pô deixa eu brincar de carro aí como é que é o esquema dessa saída eu adoro botar umas bolas no carro e inventar se eu tivesse tempo livre inventava uma profissão posso ir no final da festa maquiar teu carro? acho tão legal mas isso não existe mais né? só vejo nos meus nunca mais vi olha só tá muito raro isso hoje em dia não é? é principalmente no que você falou dos casamentos experiência né? em Búzios na casa das pessoas em fazendas né? eles ficam por lá mesmo olha a Nicole Bausa aí minha querida minha querida noiva do ano passado Cusa casamentais mas então mas então é uma coisa importante é deixar isso muito combinado não é? às vezes o lugar onde se aluga o carro não permite ou cobre uma taxa cara né? as pessoas às vezes não usam materiais adequados ah sim então isso pode arranhar carro e tal etc pasta de dente né? que é abrasivo eu tive uma pessoa que alugou uma Porsche vermelha maravilhosa aí a noiva se esmou de tirar foto sentada no capô e você imagina um vestido todo bordado de pedraria o vestido arranhou a Porsche tá? e simplesmente pra polir a Porsche foi 4 mil reais foi muito mais caro que o aluguel da Porsche então essa história outra coisa eu digo que até levar os noivos pra casa no estado que eles vão né? muitas vezes requer higienização total do carro gente eu já levei noiva pra noite de nupso eu já tirei vestido né? eu tive uma época fotografando que eu já levava os convidados porque a gente sempre tá fazendo a mesma turma né? é comum né? tem enfim e aí eu já conhecia a galera toda de fotografia e aí já tinha o pessoal que falava assim não, eu vou sem carro né? porque não tinha Uber porque eu volto sempre com a fotógrafa e aí já era um povo da Bini e Bruno você fez muito essa turma e aí eles já contavam comigo aí no final eu já fazia até brincadeira eu já levava um cooler com umas um isquizinho e eu levava todo mundo pra casa eu adoro final de festa eu nunca tô arrasada eu vou num crescente antes pra sair de casa me dava uma covardia mas ali quando o sangue esquenta eu acho que eu fico mais animada do que todo mundo quando vai chegando do final eu adoro não sei também enfim mas eu curto muito fim de festa eu acho sempre curtir é uma cachaça isso não dá pra fazer não dá pra fazer sem ter muito a palavra não é amor não sabe eu acho que é é gostar é gostar porque quando você faz o que gosta não importa quanto você ganha o tempo que você perde sabe não dá pra fazer isso é vamos dizer assim ah eu preciso fazer isso por dinheiro eu digo é igual comer algo que você não gosta você vai comer o que você vai comer sem gostar por quanto tempo né é você vai fazer uma vez vai fazer duas vai fazer três daqui a pouco aquilo ilumina a tua existência e vai fazer mal e aí você tá lá frustrado irritado e fazendo mal e brigando né mas eu acho que essa coisa romântica do amor no caso do cerimonial Laura tem uma coisa ainda muito mais importante do que isso leva em conta tá eu falo também falei pra noiva se colocar no lugar do convidado agora cerimonialistas coloquem-se também no lugar da noiva não tem conserto o que a gente faz entendeu se você pegar decorar a sua casa um péssimo arquiteto é só pagar de novo aí você bota um bom e refaz fez uma péssima roupa eu já tive noiva que trocou o vestido de noiva 15 dias antes que tava insatisfeita com a costureira tem conserto o nosso é ao vivo e a cores entendeu então é um desrespeito tá muita gente que tá se jogando no mercado achando que é um mercado milionário não é bem assim não tá tudo é uma escala tem uma ideia tem bebendo a Brito Cunha Thaís Carvalho Dias Roberto Coen Ricardo Stambowski o Coen você fez meu casamento né você fez meu casamento e você fez o batmítsima da minha filha da Iael que eu postei essa semana exatamente o Coen quando eu fiz o batmítsima da Iael eu devia quantos anos a Iael tem hoje ela tem tá grávida né de menino pra agosto e foi 2004 ela tem foi faz 14 anos é faz 14 anos eu tô com 42 sou péssima de matemática alguém faz essa matemática aí pra mim eu era super novinha e como é que foi a condução Coen como é que você acreditou em mim por que que você deixou eu fazer o batmítsima da Iael você fez meus 40 também também eu tenho foto disso aqui é mas aí foi minha mãe né eu no D.I.A. eu não tava com certeza com certeza a Thaís sempre foi uma grande parceira eu sempre troquei muita figurinha é quando eu tava ocupado mandava pra Thaís quando ela tava ocupada ou então quando a gente sentia é várias vezes Thaís Roberto você tá livre de atal eu tô com uma cliente aqui que não é pra mim é pra você essa pessoa vou te indicar tá e tal então havia uma união tá havia uma união muito legal tá porque eu não sei por que cerimonialistas teimam concorrer tem muito mais noiva do que cerimonialista no mercado exato entendeu então muita gente me pergunta por que que eu dou tanto curso tanta aula é pra ver se esse nosso mercado sobe o nível né eu já tô aqui parando aqui parando ainda tem muita coisa aí e o que que acontece eu acho de verdade que a gente tá vendo aí uma nova formação dos estados nacionais enquanto mundo mesmo a Índia ganhando marketing e tem eu acho que o casamento brasileiro é uma uma possibilidade de exportação mesmo eu queria que a gente tivesse esse branding sabe que uma pessoa lá na Europa falasse não eu quero um casamento brasileiro e que ela encontrasse um grupo que pudesse fazer o casamento brasileiro lá o casamento brasileiro na Ásia nos Estados Unidos eu acho que a gente tem que fortalecer esse branding e fazer disso um nome porque a forma como você repete um nome como você trabalha ele dentro dos textos dentro da comunicação faz muito sentido a longo prazo e a gente tem a faca e o queijo na mão pra abrir muito mercado não só no Brasil eu não tenho a menor dúvida e o Casme aqui é foco nisso a gente tem que melhorar todo o mercado todo mundo se profissionalizar entender de gestão o Instagram não é 100% da tua empresa por favor a gente não vive no Instagram a pessoa quer acreditar sucesso e insucesso ao Instagram não é? existe um produto ah eu vivo de entregar cartão que é vendido é só um cartãozinho de visita não é verdade? ele é a comunicação do teu produto para o cliente óbvio é uma comunicação e cadê o teu produto? o que você está fazendo pelo teu produto? pelo desenho do teu cliente? aí você não deixa de postar dia nenhum mas deixa de responder o e-mail de pedido de orçamento né? deixa de ser rápido no back office então assim eu acho que tem um um monte de layers aí um monte de camada que a gente tem que melhorar pra que o Brasil inteiro em grupo possa galgar o mundo todo porque eu não estou afim de perder pros libaneses não nem pra Espanha eu acho que eles vão estar lá eles são maravilhosos a gente tem que ter essa conversa toda mas eu acho que o se pensar em casamento no mundo eu quero que pense em Brasil eu quero que pense em casamento brasileiro a gente mexe com estética a gente é bom de moda a gente é bom de pista de dança a gente é bom de gastronomia em casamento junta tudo do que a gente é mais fera a gente no mundo inteiro é o way of party da melhor qualidade então assim Coen vamos embora vamos pro mundo vamos lá tá pequeno isso daqui pra gente nosso tempo tá se esgotando mas acho que foi maravilhoso tá com todo mundo aí o pessoal tá perguntando se a live vai ficar salva vai lá no caso emissite com certeza isso vou botar no youtube também qualquer coisa fiquem à vontade pelo direct com a Laura comigo e tal às vezes eu demoro um pouquinho a responder porque a filha é grande já virei a Bruna surtistinha das lives toda hora tem uma tá facinho eu não faço mais do que uma por dia é mais uma por dia e acabou porque a vida continua a vida também não é só live é isso Coen muito obrigado por estar aqui comigo muito obrigado muito legal beijo a todo mundo um abraço forte um beijo fiquem com Deus e se cuidem tchau tchau beijo vou salvar no IGTV e no youtube também um beijo